A aposentada foi atropelada duas vezes, depois de uma briga em frente a esta distribuidora de bebidas, no Jardim Europa. Essas imagens mostram o motorista dentro do carro, discutindo com três pessoas. Ele arranca e pedras são arremessadas contra o veículo. Ele dá marcha ré e atinge a idosa em cheio. E só para o carro depois de bater numa placa de sinalização. Quando a Nália está se levantando, o motorista arranca e novamente a idosa é atropelada pelo veículo. O homem foge do local, mas foi preso pela Polícia Civil na Vila União, menos de um quilômetro do local do atropelamento. Iniciamos uma operação com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e do 13º Batalhão. E através dessas diligências conseguimos identificar e localizar esse indivíduo. De acordo com o próprio autor, ele estava com sua mulher na distribuidora de bebidas, ingerindo grande quantidade de bebida alcoólica. E em razão disso, em determinado momento, iniciaram uma discussão. E por causa dessa discussão é que houve atropelamento. Depois de ser preso, o motorista disse na Polícia Civil que não tinha a intenção de matar a idosa. Que não percebeu que passou o carro duas vezes em cima da vítima. A polícia já concluiu que a Nália não tinha nada a ver com a confusão. O que nós queremos é justiça, né? Que ele pague pelo crime que ele cometeu. Porque como que você atropela uma pessoa e não vê ela atrás do carro?